A Assembleia Legislativa viveu um dia atípico nesta terça-feira. Em um ano de pouco trabalho para os deputados até agora, hoje foi diferente. A sessão teve pronunciamentos, votações e a presença de pessoas interessadas nos debates. Reuniões abertas e fechadas, conversas de pé do ouvido, reações. A Assembleia Legislativa viveu um dia de movimentação e aprova cinco projetos na manhã desta terça-feira. Não sem alguma polêmica, devidamente abafada. A ampliação do quadro administrativo da Polícia Militar, por exemplo, levou vários policiais para a Assembleia e provocou algumas discussões nas salas das comissões. O projeto prevê promoções, mas a nível de tenentes, enquanto alguns queriam promoções para major e capitão. E exige ainda que os oficiais troquem o serviço burocrático pelo de campo. Eu vou querer morrer como segundo-tenente? Eu não quis isso. Quando eu briguei por essa lei, não era como morrer como segundo-tenente. Eu já era o primeiro subtenente e já era como segundo-tenente. Eu nunca ganhei nem como sargento na PM. Eu sempre estive na PM, ganhei como o seu, porque fazia o serviço ao seu. Já os defensores terão direito a eleger seus diretores, dos moldes do que acontece no Ministério Público. Eles elegerão, mas a decisão final continua a ser do governador. Mesmo assim, o representante da Defensoria, ex-secretário de Estado no governo Leica, Meli, John Nóbrega, comemorou o avanço. Já o projeto, que cria ouvidoria da Polícia Militar, possibilita a qualquer cidadão que possa fazer suas reclamações e até fazer representações sem necessidade de acompanhamento de um advogado, diretamente na ouvidoria. O projeto também não escapou das críticas da oposição, que questiona até que ponto um ouvidor, pago pelo governo do Estado, terá liberdade para atuar contra a polícia, cujo chefe maior é o governador. Como se fosse um instrumento de defesa dos que têm menos. Uma pessoa que tem o poder aquisitivo alto, quando ela sofre qualquer injustiça, ou ela sofre qualquer dano, seja material ou seja, às vezes, até pessoal, ele se faz acompanhar de um advogado para buscar essa segurança dentro do sistema de segurança pública. Mas o pobre não tem isso. A partir da criação da ouvidoria, ele pode agora fazer da ouvidoria um instrumento de defesa, não só de denúncia, mas também de acompanhamento dos trabalhos.